O rei do feijão hoje comprou uma carrada aí ó, olha os trabalhadores aí ó Antes das 7 horas da maratão na luta aí ó A carreta zona aí ó, curcada O rei do feijão, esse cara é diferenciado Bora filmar a carreta E aí os homais são deita aí, são diferenciados, aqui são diferenciados Faz uma carrada completa aí ó O rei do feijão comprou com uma carrada onda aí ó O rei do feijão é desenrolado, o bairro cruzeiro tá foco, será para o mundo, para o Brasil Bota tá quente, papai uma carretona O homem é pesado, só compra derreita aí, o homem é pesado, olha o tamanho da carretona Olha o tamanho da carretona, o homem é pesado, porque eu falo, olha aí de carreta Bota tá quente, rei do feijão O homem é diferenciado O que é que você é gerando muito desemprego aí, você é um cara gerando muito desemprego Show, tamo junto, misturado e um bom dia a todos Tchau